De cada 10 pessoas que batem papo na internet, 7,5 estão no Bate-Papo All. Por isso, é o lugar ideal para você fazer um amigo. É, não, quer dizer, marcar um encontro. Não, achar alguém que tenha os mesmos gostos que você. Enfim, o Bate-Papo All é o lugar onde a gente encontra alguém que realmente se importe com a gente. Olha, esse negócio estava meio desencontrado, mas no Bate-Papo All só tem encontro. Bate-Papo All, está todo mundo lá.